Olá, no programa de hoje saímos de Lisboa rumo ao Porto. Vamos fazer um giro por cantinhos especiais dessa cidade encantadora. A cidade do Porto é também conhecida como a Cidade Invicta. O Porto impressiona. Debruçada sobre o Rio Douro, a cidade tem uma beleza singular. Encravado no centro histórico do Porto, o hotel Infante Sagres já é um símbolo da cidade. Ícone de design sofisticado e atmosfera intimista, o Infante Sagres está a poucos metros da zona classificada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Bairro das artes, da moda e dos bares mais trendy da cidade. Daqui pode-se partir a pé para os principais monumentos da cidade, para os restaurantes, para os bares. Portanto, é extremamente central, é extremamente acessível e muito fácil de se explorar a cidade a partir daqui. O edifício dos anos 50 combina o neo-barroco com o estilo contemporâneo original. O Infante Sagres é um hotel único, onde os hóspedes são recebidos com o charme de um serviço personalizado e a intimidade de uma casa privada. Eu acho que o hotel respira a tradição e as histórias, imensas histórias que tem e que parece que ficaram na atmosfera e, portanto, quase que se conseguem respirar e quase que se conseguem sentir. E esta mistura atual do extremamente tradicional com o extremamente arrojado potencia ainda mais esse tipo de atmosfera e dá ainda mais caráter e mais força à própria atmosfera do hotel. Ao longo dos anos, já passaram pelo Infante Sagres nomes como Dailai Lama, Os Reis da Noruega, Bob Dylan, Catherine Deneuve e John Malkovich. O hotel Infante Sagres foi acabado de construir em 1951 e abriu em junho de 1951, com uma enorme pompa e circunstância, com todas as figuras públicas da altura e, a partir daí, tornou-se um local icónico aqui no Porto, recebendo as mais variadas personalidades do mundo inteiro, atrizes, atores, cantores, cantoras, raias, rainhas. E, desde que foi comprado pelo Grupo Lágrimas, há três anos atrás, temos tentado abrir o hotel à cidade, mantendo o glamour do passado, mas acrescentando também um toque contemporâneo, um toque de irreverência até, tanto no restaurante como no bar e nas ações que fazemos continuamente aqui na unidade. O hotel pertence à cadeia Small Luxury Hotels of the World, com uma deslumbrante coleção de 440 hotéis de charme, espalhados por mais de 70 países. E, no nosso giro pelo Hotel Infante Sagres, no Porto, aproveitamos para conhecer o restaurante Boca do Lobo. O chefe Albano Lourenço é o nosso chefe consultor, portanto, é ele que trabalha e que dá orientação ao nosso chefe local e, portanto, é um restaurante muito simpático, com uma atmosfera bastante interessante também, não tão formal quanto se poderá pensar e com uma comida extremamente saborosa, extremamente simpática. Olhando assim, esta é uma livraria como qualquer outra, com brateleiras cheias de livros. Mas basta olhar com um pouquinho mais de atenção para logo perceber que esta não é uma livraria comum. A Livraria Lelo é um ícone da cidade do Porto. O meu bisavô, José Lelo, era lavrador na região do Douro e, um belo dia, tinha 18 ou 19 anos, resolveu vir para o Porto para se estabelecer como editor e livreiro, em 1881 mais precisamente. E, em 1904, quando houve o luteamento do antigo Convento das Carmelitas, compraram, juntamente aí já com o irmão, que tinha chamado para o negócio, compraram o terreno onde nós estamos agora e mandaram edificar esta livraria, que durou dois anos a ser construída. Inaugurou em 1906. A centenária Livraria Lelo, na Rua dos Clérigos, considerada a terceira mais bela do mundo, é uma referência. Surpreende quem por aqui passa. Não são apenas os turistas. Nós temos, e ainda bem que temos, muitos clientes nacionais que vêm buscando o serviço que nós prestamos aqui como livreiros, e a boa livraria que nós temos, porque nós não podemos nunca esquecer que nós pretendemos ser uma boa livraria, prestar um bom serviço ao público, enquanto livreiros. Depois, de facto, o que atraem os turistas e que é um ícone da cidade do Porto, é a arquitetura deste edifício, que é muito invulgar, muito extravagante. Eu estou à vontade para falar nela. Não fui eu que a fiz, não fui eu que a encomendei. Foi, como eu disse, o meu bisavô. E isso permite-me dizer que, de facto, é um edifício extraordinário e muito singular. No teto, nas prateleiras, na escadaria e até em alguns livros, está escrita a história da livraria. Há muitas histórias. Repare, nós estamos a falar de cento e muitos anos, cento e cinco anos, abertos ao público. Portanto, há muitas, muitas, muitas histórias, quer de caráter privado, quer de caráter empresarial, quer de caráter de curiosidade. São cerca de 120 mil títulos, alguns de autores portugueses editados em outras línguas. Pelo facto de sermos uma livraria muito visitada por turistas, temos uma oferta diferente, que são as obras de autores portugueses traduzidas em línguas estrangeiras. Quer dizer, aqui, e isso é motivo lugar, encontra Fernando Pessoa em alemão, encontra essa de Queiroz em inglês, encontra e por aí fora. O edifício, projetado por Xavier Esteves, seguiu o estilo neogótico e foi construído de raiz. Apesar da traça original ser mantida, algumas mudanças foram feitas ao longo das muitas décadas. Esta cor cereja clara que se vê, e que eu acho particularmente bonita, foi um erro. Foi um erro e foi uma tegnosia minha. As escadas estavam pintadas de castanho, quando fizeram as obras de restauro há 16 ou 17 anos atrás. Enfim, e pesquisando e fazendo uma raspagem, e eram bastantes mortiças, pesquisando e fazendo uma raspagem, descobriu-se que elas, havia um vermelho escuro. Um bordô muito escuro, que seria a cor original. E, portanto, resolveu-se fazer a experiência. E quando fizeram a tinta, houve um erro. Um erro nas porcentagens e trouxeram uma amostra neste cor-de-rosa. Pintaram-se dois ou três degraus, e o arquiteto, acho que porais soares, que foi que dirigiu as obras, ficou horrorizado e disse, eu não quero isso, eu confesso que fiquei encantado. E ao fim de três ou quatro dias, e termos entrado aqui meia dúzia de vezes, dissemos, não, isto não tem que ser exatamente, exatamente, exatamente como era. Vamos, então, assumir o erro e deixar neste tom sereja, que eu acho que lhes fica muito bem as escadas. Motivo de orgulho para os portugueses, a Livraria Lelo é um lugar que vale a visita. Daqui a pouco, vamos conhecer a coleção de camélias de Vilar Dahlen. Não perca! Marquiao Chain Marquiao Chain Marquiao Chain Marquiao Chain Obrigado.